Caminhão carregado de minério tombou hoje de manhã numa curva, na estrada que liga Poços de Caldas a Campestrinho, no sul de Minas. Ainda não temos informações oficiais deste acidente, mas segundo testemunhas, o motorista do veículo teve ferimentos leves. Tá aí, numa curva, né, essa estrada aí que sempre tem acidentes, infelizmente.